Onde é que a gente tá aqui, Paulo? Hoje a gente tá aqui no novo porto de... Acho que é de Cargas, né? De Guajará. Porto Fluvial. Vamos ver o nome, daqui a pouquinho a gente vê o nome. Aqui tem uma construção, Paulo. É uma construção que lembra a estrada de ferro, né? É mesmo, não tinha percebido. Eu acho que eles fizeram... Pra lembrar a estrada... A estação, né? A construção dele ao redor todinho, se tu for observar, Tu passa por ele agora, né? Ela é toda assim, nesse estilo. Ali tá Coimbra. Vamos ver ali de frente, Paulo? Ali tá a top, né? Top internacional. Vamos ver aqui como é que é feito. Olha, cara! E a gente tá no pôr do sol aqui, hein? Vamos subir, vamos subir, ó. E vamos ver de tudo, né? Ele todo, por inteiro. Ali, ó. Então esse é o novo... Novo porto. Cluvial de Guajará. Olha que legal que tá, ó. Esse prédio aí é a sede da Receita, né? Que vai ficar. Cara, ainda não sei, mas olha, tá bem legal. E lá atrás é a Bolívia, né, ó. Uhum. Lá atrás é a Bolívia. Bem ali tem um nome, Paulo. Vamos dar uma olhada no nome? Bem aqui embaixo, ó. Vamos chegar perto. Bem aqui, ó. Você vê. Eu acho que aqui é pra sentar, né? Pra ficar sentado, né? É, é uma pra cena. E bem ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar direitinho. A partir de estacionamento, ó. Tá conseguindo ver? Tá conseguindo. O que que tá escrito ali? Não, eu não consigo ver não. Vê lá, agora. Agora... Instalação portuária de Guajara Mirim. Vamos ver se aproxima. Olha, olha. Um zoom. Agora deu pra ver, né? Deu pra ver? Bonito a entrada, ó. É, bacana. Vamos nos afastar pra gente ver de longe. E aí, como é que faz pra... Olha lá o tanto de barco lá do outro lado, ó, Paulo. Cruzando o rio. É. E é uma área bem grande de cargas aí, ó. Pra te ver o movimento, ó. Como é que o movimento é muito grande. Né? Vamos pra cima do rio. Vamos ver como é que fica de frente esse porto. Esse porto, então, é porto de cargas, eu acho, né? É. Nada, nada. Deve caber umas dez carretas pra descarregar simultaneamente aí. É, ó. Bem legal essa visão, ó, Paulo. Ó, de frente. Deve ter uma noção de como que vai estar funcionando ele daqui a uns dias. E o rio tá cheio já, ó. O rio já tá encheio. O rio tá cheio. Vamos ver, Guajará. Vamos subir um pouquinho o gimbal pra gente ver. Guajará. Olá, Serra, ó. Olha que bonita essa imagem, cara. Que imagem bonita, ó. Eu vou paralisar. Depois eu vou tirar uma foto dessa imagem aqui. Que ficou bonito mesmo. Né? Ficou bem legal. Bem top. E ali o pessoal tá vindo pra dar uma olhada, pra ficar... A imagem tá bem top. Bem top. É, ó lá a top ali, ó. É, top não sai do meio. É, ali tá top. O top vem de perfume, pra quem não conhece. Perfume, whisky. Olha que legal. A gente tá sentado aqui, Paulo. Né? A gente tá sentado ali. Tem vaga de idoso, ó. Já tu já pode parar teu carro ali, Paulo. Já, né? Nós podemos. É, nós podemos. Nós podemos, né? Ainda não tem aquele selo, não. Paulo, vamos fazer uma loucura aqui? Vamos fazer o caminho do barco. Eu não lembro... Lembra que tu não tá de FPV, não. Tá? É. Vamos fazer o... Cruzar o rio aqui. Bora dar uma passeada lá do outro lado. Ali tem uns barquinhos cruzando, ó. Vamos ver se tem muamba aí. Fala aí. Polícia Federal, meu brother. Todo mundo parado. Olha aí, ó. O que a gente vê? Desce do barco. Os barquinhos aqui, ó. O pessoal cruzando o rio. Tem mais barco ali. Parece... Ó, fileirinha, ó. Fileirinha. E essa ilha aqui, Paulo? Bora dominar essa ilha? Vamos construir... Tá pra fazer o redor dela, né, Léo? Vamos construir alguma coisa, né, Paulo? É. A parede passa dos barcos. Tá pedindo, né? É, ele tá agorinha. Não sei quantos quilômetros por hora, não. 14, tá pouquinho. Olha lá. A Bolívia lá, ó. Aparecendo a Bolívia. E a gente tem mais uma ilha ali, né? E ele tá cruzando pra Bolívia, ó. Bora ver até onde vai. Que a gente tá com... Quantos quilômetros, Paulo? 600 metros, ó. 600 metros. A Bolívia aparecendo. A gente tá no finalzinho da tarde. Praticamente um quilômetro, né? Que horas, Paulo, agorinha? Agorinha são... 6h56 da tarde. 6h56 da tarde. Ali tá o porto da Bolívia, ó, Paulo. Olha que imagem bonita, Léo. Ah, Guaiará Mirim. O nome dessa cidade, né? No estado de Beni, Bolívia. Porque na área ali é o aeroporto, né? Ah, é. Ali é o aeroporto. Olha lá o aeroporto lá da... Mais a... A esquerda. Eu acho que eu já vou voltar, Paulo. É. Então... Tá bem afastado, Léo. Atravessamos o rio. Um quilômetro e 300 metros. Tá aí a Bolívia, ó. Olha que lugar bonito. Essa aqui é a Bolívia. Pra quem não conhece, Guaiará Mirim, né? Ali tá a praça, ali tá o aeroporto. É uma cidade em desenvolvimento da Bolívia. Aqui é o porto, ó. Vamos dar a volta. Estamos já em região boliviana. E aqui tá o nosso... Olha lá, Guajará. Agora a gente vai ver... E agora a gente vai ver Guajará de frente, né? Ali tá a serra. É, fazer o caminho pra Guajará que a gente faz de barco, geralmente. Qual a altura que a gente tá agora? 82 metros. 82 metros. Bora subir um pouquinho, né? Final da tarde. Lá atrás a serra, né? A serra dos Parecis. Dá de ver bem bacana ainda. É. Olha a curva que o rio faz. É verdade. Olha que bonito. Essa imagem também tá bem bonita. Tá bonito mesmo. Guajará e Mirim de frente. Essa imagem... É difícil a gente ter essa imagem. Tu vê que ninguém tirou ainda uma imagem dessa. Olha como tá o Porto Novo já aparecendo ali onde a gente tá. O Porto Novo. Eu vou dar uma passada pela frente do Porto Novo, Paulo. E aí eu vou até o Porto Antigo pra gente comparar, né? Aham. Pra gente ver a diferença de um Porto. A diferença de um pra outro. Eu vou diminuir a altitude agora. Vou diminuir nessa ponta dessa ilha aqui, ó. Estamos a 500 metros da onde o Drone até a gente. Vamos descer. É. E agora a gente tá descendo a 59 metros, tá bom. E a gente vai passar aqui, ó. Pela frente do Porto. Do Porto Novo. Tá ali o Porto Novo. É bem grande essa estrutura, hein? É. Bem grande mesmo. Ela se destaca, ó. Tem praticamente o... Usou quanto de cimento aqui, Paulo? Sabe de Deus, né, Léo? Eu acho que foi só um saco. Uns milhões de sacos aqui, ó. Olha o tamanho. É. E olha pra gente comparar o tamanho do Porto Antigo, dá de fazer uma comparação. Ali o museu, né, ó. No meio da tela o museu e o Porto Antigo aqui, ó. É. Esse é o Porto de Passageiros, no caso. Porto de Passageiros na frente da praça. E o de Cardas é aqui do lado. É. Olha aí, ó. Esse é o Porto Antigo, ó. Vamos filmar de cima. Olha que legal. E aqui vamos virar aqui pra ver o museu de novo, ó. O museu. A gente já fez uma filmagem, quem quiser ver de novo. Aqui o museu. E mais a 15 de novembro, né? Aham. Segue a 15, segue a 15, sobe, ó lá, ó. É. Às vezes tem gente que fala assim, Guajará não é grande desse jeito. Olha aí, é isso. Vai andar a pé pra ver. Vai andar a pé. Gasta o calçado todo. Olha lá, ó. Vai até lá perto da serra, ó. A cidade tá até bonitinha, assim. Aqui tá 120 metros. Ali, ó, o Laje, ó. Aquela aí, você vê uma ilha. Bem na frente tá o Laje Eventos, né? Melhor lugar pra fazer festa ou merchan. Ali, ó. Olha a pé, lugar espaçoso. É. Cadê a Catedral, ó. É. Catedral. Vamos fazer um zoomzinho aqui. Vou fazer um zoom aqui na Catedral, ó. Olha lá, ó. Um zoom. Na Catedral e na... Na caixa d'água. É. E ali, ó, o pessoal da 15... Descendo a 15, ó. Já estão acendendo as luzes, né? Acabaram de acender as luzes. Olha, tá acendendo agora. É, tá acendendo a luz agora. Tem alguns lugares que tá acendendo agora. Verdade. E tu viu a voltinha ali na Catedral, pessoal? Aham. Aqui é o quê? O Simão? Olha aí, o Simão, né? No canto inferior da tela. Igrejinha. Igrejinha. A praça. Seminário. A praça Mário Correia, que a gente filmou também. Daqui a pouquinho vai estar no Instagram e no Face. E o hospital regional, ó. Vamos voltar pro lugar. E aqui a gente tá aqui, ó. Nesse ambiente. Aqui a gente vai fazer um 360 agora, Paulo. Quantos minutos de filmagem? Daqui a pouquinho a gente... Daqui a pouquinho. Nove minutos. Nove minutos e meio. Olha, Paulo. Bem aqui tá saindo o barco, ó. Tem ainda de acompanhar ele, ó. Deixa eu achar ele. Ô, ô. Tá na altura do passarinho que tá acompanhando ele ali também. E o passarinho, rapaz? Tem um passarinho na frente. Ah, mas tem peixe, hein, cara? É um outro drone. E lá vai um dronezinho maluco atrás dele. E aí, ó. Tá muito baixo, Paulo? Não, tá até de baixo, mas... Não, aí tá de boa mesmo. Eu tô vendo ele seguindo. Ele tá a... Seis quilômetros por hora, a velocidade. Vamos ver se pessoal se tá levando Muamba. Eu acho que é do Divino. Tá todo mundo vermelho? Nem fala. Deixa pra lá. Vamos subir. Nada de política aqui. Vamos voltar. Ei, rapaz. Tacaram pedra ali. É peixe. Peixe. Vamos voltar. Então, encerrando aqui. Esse é o porto novo. A ideia era mostrar ele, né? O porto novo de Guajaramirim. Eu acredito que seja só pra carga. Faz aí a imagem lateral assim. Isso. Vai até onde tem o outro porto antigo de carga, que é bem aqui do lado. Ah, tá. O porto antigo que ele tá falando. Esse é o novo. E olha o antigo como é que é. Esse aqui é o antigo. Esse aqui é o antigo. O antigo é só pra quem sabe mesmo. Pra jogar as caixas por essas coisas daí. O cara tem que ser bom, né? Pra jogar as caixas. Olha só a diferença, rapaz. A diferença. Será que Guajará precisava de um porto novo desse? Precisa, cara. Vai fazer muita coisa aqui pra gente. Vamos ver como é que vai ficar agora. Vamos encerrar descendo aqui. E essa rampa é legal pra descer de skate, né, Paulo? É, carvarado. Tomando banho. Tu desce de skate aí, Paulo? Vamos então acabar com a filmagem aí. Dá um abraço. Tchau a todos. Um abraço. Aqui ficou o porto. Dá tchau, Paulo. Paulo tem que dar tchau. Dá tchau direito. Aê, Paulo. Aê, Paulo tem que dar tchau. Tchau, Paulo.